Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. A superfície lateral de um cone circular reto corresponde a um setor circular de 216 graus quando planificada. Se a geratriz do cone mede 10 cm, então a medida de sua altura em cm é igual a... Aí você tem os itens... Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá! Eu sempre gosto de começar perguntando o que o enunciado pede. Você vai dizer que o enunciado pede a medida da altura do cone. Que cone é esse? Professor, é um cone circular reto, cuja superfície lateral corresponde a um setor circular de 216 graus quando planificada. Esse cone, professor, ele tem uma geratriz que mede 10 cm. Ok, vamos colocar aqui figuras que representem essa situação. Aqui estão duas figuras que utilizaremos para representar essa situação. Aqui temos uma representação do cone circular reto e aqui embaixo temos uma representação da sua superfície lateral quando planificada. Nós sabemos que a geratriz do cone mede 10 cm. A geratriz do cone corresponde a esse segmento daqui para cá, então ele mede 10 cm. O que o enunciado pede? A medida da altura do cone. Vamos indicar por H a medida da altura do cone. A altura do cone forma um ângulo de 90 graus com o plano da base. Mais do que isso, podemos dizer que esse pontinho aqui corresponde ao centro do círculo que é a base do cone, pois trata-se de um cone circular reto. Então, a projeção do vértice cai bem aqui no centro do círculo da base. Isso significa que esse segmento daqui para cá corresponde ao raio da base. Então, você pensa, se eu souber a medida do raio da base, eu poderia aplicar o Teorema de Pitágoras neste triângulo retângulo e determinar a medida da altura do cone. Então, fica faltando determinar apenas o raio da base do cone para poder aplicar o Teorema de Pitágoras aqui e determinar a altura do cone. Como é que a gente vai fazer isso, professor? A gente pode fazer isso da seguinte maneira. Primeiro, perceba que esse segmento, que é a geratriz do cone, ele corresponde ao raio do setor circular. Então, já que esse segmento aqui mede 10 cm, aqui também mede 10 cm, aqui também mede 10 cm. Porque a superfície lateral do cone corresponde a um setor circular. É como se você viesse com uma tesoura bem aqui e cortasse até aqui. Quando você corta por aqui e abre essa superfície lateral, ela fica com esse formato. De tal maneira que esse segmento aqui, que é a geratriz do cone, ele corresponde ao raio do setor circular. Mais do que isso. O comprimento dessa circunferência aqui, corresponde a esse comprimento desse arco aqui, daqui para cá. Então, esse arco aqui, corresponde ao comprimento da circunferência que está na base do cone circular reto. Então, eu te pergunto, qual que é o comprimento dessa circunferência aqui? Você vai dizer 2 vezes π vezes o raio. Então, o comprimento desse arco aqui, daqui até aqui, vale 2π vezes o raio. Agora, qual que é o comprimento total dessa circunferência aqui? É 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência aqui. E o raio dessa circunferência aqui é 10. Então, a gente pode fazer uma regra de 3 da seguinte maneira. O comprimento desse arco aqui, que nós sabemos que é 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência aqui. Então, 2πr está associado a um ângulo de 216 graus. Agora, o comprimento total dessa circunferência, que será 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência. O raio dessa circunferência aqui mede 10. Então, 2 vezes π vezes 10 está associado a um ângulo de 360 graus, que corresponde à circunferência toda. Agora, resolvendo isso aqui, a gente determina o raio da circunferência que corresponde à base do cone circular reto. Vamos lá. Professor, basta multiplicar em cruz e igualar os resultados, pois vamos fazer isso. Por um lado, temos 2πr vezes 360. E, por outro lado, temos 2π vezes 10 vezes 216. Temos 2π multiplicando de um lado e 2π multiplicando do outro. Nós podemos dividir por 2π dos dois lados e, assim, podemos cancelar esse 2π com esse 2π. Do lado esquerdo, sobra R vezes 360, igual a quanto? Do lado direito, 10 vezes 216 dá 2160. Dividindo por 360 dos dois lados, encontramos R igual a 2160 dividido por 360. É como se esse 360 tivesse passado para o outro lado dividindo. Para lidar com essa fração, a gente pode simplificar, dividindo em cima e embaixo por 10. Isto é, a gente pode cortar um zerinho com um zerinho. Então, podemos concluir que R vale quanto? 216 dividido por 36 dá 6. Então, R vale 6 centímetros. Professor, então a resposta é o item B? Cuidado! A questão não está pedindo o raio da base do cone, não. A questão está pedindo a altura do cone. Ainda falta a gente utilizar o teorema de Pitágoras aqui para poder determinar a altura do cone. Professor, mas eu já sei que em um triângulo retângulo em que a hipotenusa mede 10 e um dos catetos mede 6, o outro cateto vai medir 8. Muito bem, então você já pode marcar o item D. O item D é o item correto. Professor, mas eu não entendi. Então, acompanhe. Basta utilizar o teorema de Pitágoras neste triângulo retângulo. Como é que é o teorema de Pitágoras? A soma dos quadrados das medidas dos catetos corresponde ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, H² mais R² é igual a 10². Nós acabamos de determinar o valor de R. Vimos que R vale 6. Então, 6² vale quanto? 36. Agora, o 10² vale 100, né? Subtraindo 36 dos dois lados, encontramos um H² igual a 64, pois 100 menos 36 dá 64. Agora, se H² dá igual a 64 e H é um valor positivo, então H vale 8. Isto é, a altura desse cone circular reto mede 8 centímetros. E o item correto é mesmo o item D. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, aqui está mais uma questão sobre o assunto de cone circular reto. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com o item correto para esta questão 20 aqui. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!